Bom, eu sou um diplomata de carreira, que fui ministro das Relações Exteriores e ministro da Defesa. Meu envolvimento com a questão de saúde e acesso a medicamentos está ligado principalmente à minha atuação na Organização Mundial de Comércio e, previamente, no GAT. O meu principal título para estar nessa comissão foi o fato de que eu fui, do ponto de vista do Brasil, o negociador direto do acordo sobre Trips and Health na saúde pública e comércio na declaração de Doha. Bem, é difícil de dizer uma única barreira. Eu acho que há várias. Eu acho que, às vezes, a propriedade intelectual patente pode ser uma limitação, mas há outras limitações também, a existência de práticas monopolistas, preços excessivos cobrados pelos laboratórios. Mas eu acho que a política de saúde, no caso do Brasil, tem sido de favorecer o acesso integral a medicinas gratuitamente, pelo menos aqueles remédios que são mais importantes. Bem, eu estou também envolvido em um outro painel que é sobre o ebola. Então, a minha grande preocupação aqui é ver se nós encontramos uma forma de aumentar os recursos públicos para a saúde e de encontrar também esse equilíbrio apropriado entre a propriedade intelectual, mas com ênfase prioritária no direito das populações à saúde e um direito universal de todas as pessoas, todos os homens, mulheres e crianças. Música 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 Música